Gente, mas eu não me perdi, eu sei o caminho. Você errou o caminho da outra vez. Mãe, eu quero fazer xixi. Miro, seu filho quer fazer xixi. Filhão, dá pra dar uma segurada aí, né? Daqui a pouco a gente encontra um... um poço no meio do caminho, alguma coisa. Mãe, eu quero vomitar. Miro, sua filha quer vomitar, Miro. Filhinha, olha o vômito. Não começa. Daqui a pouco a gente encontra um lugar aí pra você vomitar. Miro. Miro do céu, acho que eu vou fazer o número dois. Ai, meu Deus do céu. O que que tá acontecendo, gente? A gente tá numa estrada deserta. Para no mato que eu vou ali mesmo. Ai, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. Eu vou fazer xixi na Gabriela. Ai, seu nojento. O vômito já virou só pra minha barriga e vai direto pra toda a sua cara. Ai, vira sua boca pra lá, menina. Olha ele, mãe. Vocês dois, parem com isso. Miro, pelo amor de Deus, para esse carro que eu tô ficando verde, Miro. Gente, não dá pra parar. Vocês não tão vendo que a gente tá numa estrada deserta? Gente, parece que eu tô sem freio. Gente do céu, a gente tá na ponte, não tem acostamento. Ai, adoro dividir nessa chuvinha. Essa paisagem tá tão bonita. Tchau. Tchau.